Olha só a notícia atualizada, hein? Carolina Dickman termina o contrato de 31 anos com a TV Globo e aí ela acaba levando as memórias preciosas, né? Informação que está saindo nos principais portais do Brasil. Gente, tem link de iPhone na descrição, hein? Acesse o link na descrição para você poder garantir o seu iPhone novo e se você já tem iPhone, carregador sempre original, tá, pessoal? Não fica comprando esses carregadores falsificados, não. Pode dar um problemão para você. O link de carregador original de Apple está aí na descrição. Mesmo que você já tenha um iPhone velhinho, compra um carregador original, você vai perceber que a bateria vai durar muito mais tempo. É a melhor coisa carregar o iPhone com o carregador original. Vamos para a notícia do dia, ó. Segundo o movimento de mercado, Carolina Dickman não renovou o contrato fixo com a TV Globo após mais de 31 anos de serviços prestados. No texto, a atriz de 45 anos relembrou personagens marcantes, né? Como foram fundamentais para construir a própria carreira. Não é que eu comecei na Globo, foi a Globo que me começou. Eu não era atriz, me tornei ali dentro, na poeira de tantos talentos com os melhores professores que alguém poderia ter em uma empresa que me nutriu com oportunidades e experiências incríveis, além de ter sido solo e alimentado por tantos projetos lindos que fizeram juntos e que estão marcados na nossa história. Disse aí a Carolina que foi contratada em 1º de novembro de 1992, hein? Olha só, vamos torcer para que a Carolina consiga ter aí uma... Cara, uma boa experiência ali fora da Globo. Ela entregou bastante para a Globo. A Globo entregou bastante para ela. Ela que fez uma carreira brilhante, sensacional. Agora a gente é só ficar na torcida para que ela consiga entrar em bons projetos, para que ela consiga fazer bons trabalhos. Porque, afinal de contas, talento ela tem, talento ela tem de sobra. E ela sabe ser uma boa atriz. Talvez ela já tenha nascido para ser atriz e ela nem se deu conta disso, né? Então, isso é uma coisa bem legal, né, pessoal? Ela que realmente conseguiu aí contagiar muitas pessoas, conseguiu trazer alegria para muitas pessoas com seus trabalhos. Vamos torcer, a torcida é a maior possível para a Carolina Dickman, que estava meio sumidinha, né, Carolina Dickman? Você estava meio sumidinha da internet, mas a internet gosta muito de você. Bastante sucesso para você na sua carreira e nos seus novos projetos, pessoal. É isso. Deixem um like, se inscrevam no canal e a gente se vê. Tchau, tchau.